Quem é a pessoa mais importante aqui nesta noite? Jesus! Vamos dar um aplauso, um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é eterno! Cantar a eternidade de Jesus O verbo que estava com Deus O verbo que era Deus Estava no princípio com Deus O verbo que estava com Deus No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas Por intermédio dEle E sem Ele Nada do que foi feito se fez Jesus é o verbo Jesus é o verbo Jesus é o verbo Jesus é eterno Jesus é o verbo Jesus sempre existir Ele é antes de todas as coisas Jesus é eterno Jesus é o pé de Deus Jesus é eterno No princípio No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo estava no princípio Com Deus Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito Proclama essa verdade Jesus é o verbo Jesus é o verbo Jesus é o verbo Jesus é eterno Jesus é eterno Jesus E sempre existir No meio dele Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra Jesus é eterno Jesus E sempre existir Ele é antes de todas as coisas Jesus é eterno Jesus é o verbo Jesus é eterno Jesus é eterno Jesus é eterno Jesus sempre existir Ele é antes de todas as coisas Jesus é eterno 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 Jesus é o rei Ele 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 é o rei Jesus é Eterno, Jesus é o Eterno Ele é Eterno, Ele é o Eterno Jesus é Eterno Aleluia! A cada manhã Te encontrar E prostrar aos Teus pés, meu Senhor Te adorar, Te adorar Em Tua presença viver E prostrar aos Teus pés, meu Senhor Te adorar, Te adorar Em toda minha vida Eu Te adorarei No final de cada dia Eu Te adorarei Em desfrutar pelo amor De madrugada Te achar Eu Te adorarei No final de cada dia Eu Te adorarei Em desfrutar pelo amor De madrugada Te achar Senhor Eu Te adorarei Pra Te adorar 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 Em desfrutar pelo amor De madrugada Te adorar De madrugada Te adorar 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 Levanta as Tuas mãos e declare Eu vou Te adorar Eu vou Te adorar Eu vou Te adorar Aleluia Em toda a minha vida A cada manhã, a cada dia Vendo em comunhão contigo, Senhor Aleluia Aleluia Glória a Jesus Jesus veio pra que eu tenha vida Vida em abundância de graça O meu desejo me deixou a paz O meu desejo me alcançar Essa vida, conhecimento dEle Como eu amo Ele Vida eterna A paz que recebe bem-me do E guarda o coração E guarda a minha mente Eu sou o imperio de Deus Participante de tudo que é seu Vida eterna Vida eterna Filho de Deus Filho de Deus Participante de tudo que é seu Reina bem-vinda através de Jesus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus E o ladrão Filho de Deus E o ladrão Filho de Deus Só vem para arrumar Matar e destruir Desgraça Jesus Jesus Filho de Deus Filho de Deus Para que eu tenha vida Filho de Deus De vida em abundância de graça se ele veio se ele veio E me deixou a paz que o mundo não conhece herança Se aqui estiver vidal foi isso que dentro dele Com união com Ele Vida eterna Essa paz recebe dentro Que guarda o coração Que guarda a minha mente O que é o que é o que é Deus Participante de tudo o que é Deus Quem não tem vida através de Jesus Vida eterna Vida eterna Filho de Deus Participante de tudo o que é Deus Quem não tem vida através de Jesus Vida eterna Herdeiro de Deus Herdeiro de Deus Participante de tudo o que é Deus Quem não tem vida através de Jesus Vida eterna Vida eterna Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Participante de tudo o que é Deus Quem não tem vida através de Jesus Vida eterna Vida eterna Vida eterna Obrigada. Quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, quando teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber fazendo risco, a mão doarás, minhas asas vivas sobre sua cabeça. Não te deixo descer do mal, mas venci um balcão ou bem, não te deixo descer do mal, mas venci um balcão ou bem, fazer um risco, a mão doarás, minhas asas vivas sobre sua cabeça. Quanto defender de vós, tem-lhes paz com todos os homens, sem inveja, sem contendo a natureza, sempre na paz do Senhor. Obrigada. Fazendo isso Fazendo isso Celebrar o poder do Senhor O Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, com o dom, toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Falando Os infождения Então o Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, com o dono, toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus será com ele? Deus será com ele. Deus será com ele. Que Deus era com Ele, Deus era com Ele, Deus era com Jesus Que Deus era com Ele, Deus era com Ele, Deus era com Ele Que Deus era com Ele, Deus era com Ele, Deus era com Jesus O Deus fingiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e poder Com Paulo andou por toda parte Fazendo o bem e curando A todos os oprimidos, odiados Que Deus será com Ele Que Deus será com Ele Que Deus será com Ele Deus será com Jesus Que Deus será com Ele 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 Que Deus será com Jesus Muitos milagres, prodígios, sinais Eu não sei de que os homens Ele pregava, ensinava com graça Curava os infernos E feria demônios Jesus estava morto, mas não pela sua força Que Deus será com Deus Que Deus será com Ele 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 Deus será com Jesus Acima de todo nome que se nomeia Acima de principados e potestades Pelo que também Deus o exaltou Sobre madeira de viver O nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se bota Todo joelho do céu Na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai 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 Foi exaltado Foi exaltado E também Deus o exaltou Sobre madeira de viver O nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se bota Todo joelho do céu Vai ser tremendo 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 E toda língua confesse E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Para a glória de Deus, Pai Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Para a glória de Deus, Pai Nós confessamos nessa noite, Ele é o Senhor Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Para a glória de Deus, Pai Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai 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 Damos glórias a Deus, Pai Damos glórias a Deus, Pai Toda glória a Ele Toda glória a Ele Foi exaltado Ele ouviu do Pai, assenta-te à minha direita Até que eu coloque os teus inimigos Debaixo de teus pés Assenta-te à minha direita Jesus foi exaltado por Deus Pelo Pai Mas eu quero te dizer Que um dia Ele vai voltar Quantos estão esperando a vinda do Senhor Jesus? Ele vai voltar Que um dia Ele vai voltar Eu quero ouvir vocês mais uma vez E a muita demoração Digo 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 à Senhora Digo, digo ao newest louvor E a creação Digo Digo à Senhora Digo, digo ao teu amor E a creação Digo Digo ao Senhor Digo, digo aoônio E adoração, o amor expor, pra te louvar Fora e tua imagem sem vengança São todas as minhas mãos Vem te ouvir a dor Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração A desmensão de Jesus Digo, digo a senhora Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo de louvor e adoração Digo, digo a senhora Digo, digo a senhora De louvor e adoração De louvor e adoração Aleluia! Diga o Senhor! Estamos aqui para declarar Que já não irão liste mais aquele documento, aquela cédula De um mistério que era contra mim e a tua vida Porque o Senhor Jesus Cristo se aliquilou, riscou e anulou completamente Nos liberando e nos libertando para a louvor da sua glória Aleluia! Jesus! Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós Carroa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou E tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia Despojando, despojando os principados Despojando as potestades Os expôs publicamente E Deus trempou, esse mesmo trempou Jesus! Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós Carroa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou E tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia Despojando, despojando os principados Despojando as potestades Os expôs publicamente E Deus trempou, esse mesmo trempou Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós Carroa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia Jesus riscou a cédula, Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós Carroa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia 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 Que também nos faz mais do que vencedores Por Ele mesmo, para louvor do Seu nome e da Sua glória Aleluia Jesus riscou a cédula Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós Carroa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia Jesus riscou a cédula, 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 Jesus riscou a E deles trempou, em si mesmo trempou Jesus riscou a cédula que era conta contra nós E na rua da cruz nos libertou, prevaleceu, aleluia Jesus riscou a cédula Que era conta contra nós E na rua da cruz nos libertou, prevaleceu, aleluia 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 A vitória pertence a quem, amados? A vitória pertence a quem, amados? Do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra Do Senhor é o reino E Ele já está exaltado como chefe sobre tudo E sobre todos, amém? Levante suas mãos e declare isso ao Senhor Sim, Senhor, a Ti pertence a honra, a glória e o poder Teu é o reino, Senhor Teu é o reino, Senhor Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Exalta o mesmo, Senhor Libera o teu coração diante de Deus Bendiga o Senhor A palavra diz Bendize a minha alma, Senhor E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios Aleluia Nos lembramos nessa manhã De todos os teus benefícios, Senhor Tu és precioso pra nós Maravilhoso Tu és, Senhor Aleluia Vamos declarar isso, irmãos Tua, Senhor, é a grandeza, o poder E a glória A vitória e a majestade Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus E da terra Teu, Senhor, é o reino E Tu te exaltaste Como chefe sobre tudo o que existe Riqueza e glória vem de Ti Tu domina sobre tudo Na Tua mão A força e poder Contigo está o engrandecer A Ti pertence o louvor Somente a Ti Somente a Ti Adorarei Teu, Senhor, é a glória Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus E da terra Teu, Senhor, é o reino E Tu te exaltaste Como chefe sobre tudo o que existe Riqueza e glória E queza e glória vem do Senhor E queza e glória vem de Ti Tu, Senhor, é o reino Tu domina sobre tudo Aleluia Aleluia Riqueza e glória E queza e glória vem de Ti Tu domina sobre tudo Na Tua mão A força e poder Contigo está o engrandecer A Ti A Ti pertence o louvor Somente a Ti Adorarei Senhor Amém Mais uma vez Riqueza e glória Vem do Senhor Aleluia Até claríssimo Riqueza e glória Vem de Ti Tu domina sobre tudo Na Tua mão A força e poder Contigo está o engrandecer A Ti pertence o louvor Somente a Ti Adorarei Senhor Reimeu Deus meu Reimeu Reimeu Tu és o rei dos nossos corações Senhor Aleluia Reimeu Aleluia Levante as mãos e lembreu Tu és o nosso rei Senhor Oh, sim, Senhor Reimeu Deus meu Reimeu Tu és o nosso rei O Senhor das nossas vendas Reimeu Deus meu Aleluia Aleluia Sim, Senhor Ele meu Deus meu Aleluia Aleluia Sim, Senhor Glória a Jesus Vamos declarar um pouquinho Daquilo que é Jesus Diga comigo Jesus Jesus Mais uma vez Jesus Jesus Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Ele me Desaplauda Ele Reimeu Aleluia 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 Rei dos reis Aleluia Rei dos reis Senhor dos senhores Soberano Grande Deus Meu refúgio Torre forte Meu socorro Minha fortaleza Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Bom pastor Bom pastor Mão da vida Salvador Dom de Deus Alfa e Úmega O princípio e o fim O princípio e o fim Cordeiro Santo O todo poderoso Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Jesus Água Te adorarei Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Tu és a porta Tu és a porta Fundamento Fundamento Te adorarei Te adorarei Jesus Por tudo que Tu és Te adorarei Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Tu és o justo Advogado Intercessor Mediador Sol 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 Te adorarei Te adorarei Jesus Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Na nossa alegria vamos declarar isso Minha alegria Minha alegria Meu prazer Meu grande amor Meu consolo Minha força Minha vida Tudo em todos Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Por tudo que Tu és Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Por tudo que Tu és Te adorarei Te adorarei Jesus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Jesus Aleluia Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Espararei Personalmente Te adorarei no Espírito eu quero andar no Espírito é claro, cheio do Espírito cheio do Espírito Santo cheio de amor de alegria cheio de paz toda limidade e limidade cheio do Espírito Santo cheio de bondade cheio de bondade fidelidade mansidão domínio do Espírito do Espírito do Espírito eu quero cheio 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 de Espírito Santo Em minha vida Fruto Fruto do Espírito Santo Quantos querem? Eu quero viver no Espírito Eu quero andar no Espírito Cheio do Espírito Santo Cheio de amor e alegria Cheio de paz Bondabilidade Beniquidade Cheio do Espírito Santo Cheio de bondade Fidelidade Mancião Domínio próprio Fidelidade Mancião Domínio próprio Amém Aplaudir ao Senhor E agora essa é a realidade A verdade Sobre nós Podemos ser Cheios do Espírito Santo Meu sangue de Jesus Novo e vivo Do caminho Confiante Entrarei Em Tua Santa Presença Diante do meu trono Diante do trono da graça Face a face diante de ti Teu Pai sempre estarei Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A revelação, a restauração Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A pura paz, a plena alegria Em Tua presença, Senhor Pelo sangue de Jesus Novo e vivo caminho Confiante Entrarei Em Tua santa presença Em Tua presença Diante do teu trono Diante do trono da graça Face a face Face a face Diante de ti Teu Pai sempre estarei Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A inovação A transformação em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A vida e amor A graça e perdão Em Tua presença, Senhor 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 A segurança, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A segurança, Senhor Segura Segura Em Tua presença, Senhor Segura Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Glória Glória a Jesus Tua presença, Senhor Em 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 Tua presença, Senhor Ele Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Amar v multius Uns aos outros Como eu vos amei a nós E como família Eu e você, irmão Guardaremos Seus mandamentos Devalecendo Seu amor O amor de Deus em nossos corações O amor De Deus em nossos corações Mas Vem doce E harmonia Sofre Que tudo espera Tudo se importa O amor Nunca falhará Aleluia O amor De Deus em nossos corações O amor De Deus em nossos corações O amor De Deus em nossos corações Tudo sofre Tudo sofre O amor O amor O amor De Deus em nossos corações Aleluia 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 Glória 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 a Jesus Aleluia 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 É Jesus, aleluia Damos graças a Ti, Pai, por Jesus Te adoramos Senhor Jesus Te adoramos Senhor Jesus Te amamos Tu és tudo em nós Só Tu és digno Senhor Jesus Tu és digno Senhor Jesus Te adoramos Tu és tudo em nós Te damos graças Graças Outra obra Graças Pela luz Graças Te adoramos Senhor Jesus Tu és digno Senhor Jesus Graças Graças Pela luz Graças Pela luz Te adoramos Te adoramos Graças 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 Te adoramos Te adoramos Graças Te adoramos Graças Graças Te adoramos 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 Amém. 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 Jesus que justifica a dor, Jesus é o nosso Senhor. Glória a Jesus. A obra de Deus é tremenda e perfeita, amados. A graça de Deus é algo sério, estamos de margem. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes dos pecados, já não podem não querer. Jesus é mediador de uma nova aliança, o sacerdote do nosso Senhor. Todos morreram com Cristo. Todos morreram com Cristo. Sepultados com Ele, ressurgidos com Ele, ressurgidos com Ele, pela glória do Pai, você é grande por Deus. Jesus é mediador de uma nova aliança, o sacerdote do nosso Senhor. Que Deus é mediador de uma nova aliança, o sacerdote do повтор. Si, 손z 대구. Jesus é mediador de umaала, o sacerdote do nosso Senhor. Jesus é mediador de uma nova aliança, o sacerdote do nosso Senhor. Graça Graça Abundante graça Revelar em Jesus O presente de Deus a vosso Graça Abundante graça Justo e justificador Jesus é o nosso Senhor Graça Aleluia Graça Abundante graça Revelar em Jesus O presente de Deus a vosso Graça Abundante graça Justo e justificador Jesus é o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor Glória a Jesus A manifestação da graça O presente de Deus O presente do Pai Para cada um de nós Se chama Jesus Cristo Ele é o alvo Aleluia A Ele nós A Ele nós Queremos agradar A Ele nós servimos com alegria Com amor nos nossos corações A Ele nós confiamos A nossa vida Porque Ele é a nossa vida Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Todo o poder foi dado a Ele Aleluias Nos céus e na terra Todo poder te foi dado No céu e na terra Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou Sobre todas as cores Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne Justificado em espírito Visto dos anjos Pregado aos rendidos Lindo no mundo Receptivo na glória Levantai a porta Estas vossas cadeiras Levantai-nos Entradas eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória Do Senhor forte e poderoso Do Senhor poderoso Do Senhor poderoso na guerra Do Senhor poderoso na guerra Levantai a porta Ele é o Rei da glória Levantai-nos Todo poder te foi dado No céu e na terra Todo poderoso Deus o Pai te exaltou Deus o Pai te exaltou Sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Deus o Pai te exaltou Ele é 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 o Pai te exaltou O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso da guerra Levantai, ó Levantai, ó Portas das nossas cabeças Levantai, ó Entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Vamos declarar o nome do rei, Jesus Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei, Ele é o rei Ele é o rei, Ele é o rei Aleluia Aleluia Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei Consumou o Seu plano de amor Entregou Sua vida na cruz Devotou a morte, arrasou o inferno Jesus ressuscitou Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Se despiu de Sua glória E aqui na terra habitou entre nós Veio pra dar vida e vida em abundância Sendo verdade e luz Consumou o Seu plano de amor Entregou Sua vida na cruz Devotou a morte E arrasou o inferno Jesus ressuscitou Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Ele é o rei sustenso, Senhor dos senhores Meu maior amor é Jesus Meu grande amor é Jesus Meu grande amor é Jesus Meu grande amor é Jesus Meu maior amor é Jesus Meu grande 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 amor é Jesus Eu te amo Cada vez te amo mais Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Meu grande amor é 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 Jesus Eu te amo Jesus Cada vez te amo mais Eu te amo, Jesus 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 Cada vez te amo mais Eu te amo Cada vez te amo Eu te amo, Jesus 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 Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o real Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o leão O tribo de Judá Jesus, Ele é o leão O tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Ele é o leão O tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para abrir o livro E desatar seu selo Receber o reino E se assentar no trono Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o leão Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o leão A raiz de Judá A raiz de Judá A raiz de Judá A raiz de Judá Jesus, Ele é o leão Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Seu nome Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Padrinho de Judá 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 Na tribo de Judá O maior pecado é viver Independente de Deus O problema do homem é viver Independente de Deus Fazendo o que quer Vivendo como quer Sem Deus no coração Sem rumo e sem direção O maior pecado é viver Independente de Deus O problema do homem é viver Independente de Deus Este foi o pecado de Adão Esta foi sua decisão Tornou-se infeliz Fazendo o que quis E o problema não ficou Somente em Adão Todos os demais Conforme sua semelhança Para ser o pai De uma grande família De muitos filhos O maior pecado é viver Independente de Deus O problema do homem é continuar Independente de Deus Pois quem faz o que quer E vive como quer Vive em Adão Debaixo de maldição O maior pecado é viver O maior pecado é viver Independente de Deus O maior pecado é viver O problema do homem é continuar Independente de Deus Pois Deus enviou Jesus O único que conduz O homem que se perdeu Novamente ao projeto de Deus Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão a maldição Em Jesus a salvação Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão a maldição Em Jesus a salvação Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Em Jesus a salvação Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição? Nossa tua luz Sem Adão ou em Jesus